A vida de um dos felinos mais completos do reino animal. O leopardo escolherá um local isolado, longe de predadores potenciais, geralmente em vegetação densa, para dar à luz. Um leopardo geralmente dá à luz de um a três filhotes. No entanto, algumas leopardas tiveram até seis filhotes de uma vez. Filhotes de leopardo são uma das vistas mais adoráveis da savana africana. Jovens predadores dando seus primeiros passos na natureza. A mamãe leopardo marcará e manterá um território que possui alguns locais de viveiro diferentes. Às vezes você poderá vê-la carregando seus bebês de um berçário para outro. Elas fazem isso a cada segundo ou terceiro dia, pois isso afastará as ameaças potenciais de seus rastros. Porém, nem sempre isso é suficiente. Os filhotes de leopardo são extremamente frágeis e indefesos. E apesar dos babuínos serem comedores de grama e sementes, de vez em quando, esses macacos podem experimentar carne. E é aí que os filhotes levam a pior. Leopardos costumam esconder os filhotes dentro de árvores ocas, justamente onde os babuínos costumam subir. Nisso, os macacos acabam encontrando os pequenos leopardos e dão cabo de suas vidas. Assim como nessa imagem de um babuíno com um filhote de leopardo na boca. Dessa vez, um babuíno se vingou e acabou comendo o leopardo enquanto ele ainda era bebê, em vez de esperar ele crescer e virar sua refeição. Os babuínos são uns dos macacos mais estranhos e ao mesmo tempo espetaculares. Na vida de um babuíno, não tem brincadeira quando se trata do leopardo.